A motocicleta, uma Honda PCX Prata, foi apreendida pelos guardas municipais estacionada em um estabelecimento comercial da cidade. Ao verificarem a situação, os guardas constataram que ela seria a mesma repassada pela central de comunicação da GM com alerta de furto do estado de São Paulo. Segundo a GM, no momento da abordagem, o proprietário do local teria dito que a moto era de um cliente. Porém, segundo os guardas, ao comparecer na delegacia, ele voltou atrás e disse que a moto era de uma funcionária. De acordo com informações da Guarda Municipal de Paranavaí, a moto foi encontrada estacionada em um estabelecimento comercial da cidade. Aos guardas municipais, o proprietário contou que a moto, a princípio, seria de uma cliente. Na delegacia, ele mudou os fatos. Disse que a moto seria de uma funcionária e que a funcionária teria comprado essa motocicleta no estado de São Paulo. No momento da compra, não teria registrado ou percebido se a moto teria alguma pendência administrativa ou alerta de furto ou roubo. A moto foi encaminhada à delegacia e os envolvidos foram ouvidos na sede da 8ª Subdivisão Policial. Então, Rodrigo, diante de informações, seria um veículo, uma motocicleta, né, com alerta de furto no estado de São Paulo, rodando a cidade. A equipe fez os patrulhamentos e obteve êxito em verificá-la no estabelecimento. Foi conferido lá, realmente era a motocicleta. Em contato lá com o proprietário do estabelecimento, o mesmo relatou que seria de um cliente essa motocicleta. Que o cliente teria deixado lá para fazer uma troca de óleo. Porém, o cliente deixou às 13 horas e não tinha voltado a pegar a motocicleta. A equipe ficou aguardando lá até as 18 horas, porém, não apareceu o proprietário do veículo. A equipe encaminhou a motocicleta para a 8ª SDP, juntamente com ali o proprietário do estabelecimento, que estava em posse do veículo lá. Ele falou que não era dele, mas aí levou uma delegacia para esclarecimento. Na delegacia, depois de ir nos autos do BO, ele relatou que era o dono do veículo. Ele e a sua funcionária relataram que compraram essa motocicleta e até então acharam que não estava com um BO de furto. Tiraram algumas situações lá que não estavam, porém, a motocicleta estava com alerta de furto. Aí foi entregue a 8ª SDP para as medidas cabíveis. Em um primeiro momento, ele alegou que essa motocicleta seria, então, de um cliente. Sim, ele relatou para nós que seria de um cliente que estava num mercado próximo ali do estabelecimento dele. A cliente foi fazer compra lá e relatou essa situação que ficou com medo de falar a verdade ali no momento da guarda municipal, de ser preso ali na situação. Aí, posteriormente, ele realmente assumiu que é o proprietário da motocicleta. Quais serão os procedimentos a serem tomados agora? Então, eles foram entregues à 8ª SDP, aí as medidas cabíveis serão tomadas agora pela Polícia Civil.